Bom dia meus amigos, hoje quero fazer mais um vídeo para vocês, de um acontecido que deu aqui no meu orquidário e eu esqueci de passar para vocês, até com esse vídeo já quero dar uma dica junto, que a ideia é padronizar os vasos o que aconteceu comigo ali, como está no título, deu ruim, quase perdi meus leopoldes, sou colecionador de leopoldes tem bastante, aproximadamente 100 vasos, e como no verão eu fiquei sem vir no orquidário, que eu aluguei minha casa daí fechei o orquidário, e ele tem um sistema de molhar automático, vocês podem ver ali em cima uns caninhos aí com esguicho, com o timer ele liga sozinho, e daí eu fecho o orquidário o que aconteceu, os meus vasos aqui no lado eram de madeira, cachepó de madeira, e alguns vasos plásticos o meu, entupi os bicos aqui, e eu fiquei um tempo sem vir ver, entupi os bicos ali de duas pessoas, de molhar e como era no cachepó, os meus leopoldes secaram tudo, quase perdido, depois de um mês eu vim aqui ver e ele já estava tudo murcho, daí agora replantei de volta, como vocês podem ver aqui mas provavelmente a folha já endureceu, isso aqui tinha ficado bem fininho mas provavelmente eu vou perder a floração desse ano, saiu esse brotinho e esse essa planta que já enraizou bem, vocês podem ver aqui, já saiu um brotinho também essa outra aqui ao contrário, que sofreu bem mais, já saiu um brotinho mínimo a boa notícia é que eu não vou perder essas plantas, elas estão se recuperando e a dica para vocês, o bom é padronizar, se elas estivessem todas em vaso plástico ela ia secar menos, ia aguentar mais umidade e não ia ter sofrido tanto mas como estava em cachepó e madeira, ela secou rápido e eu quase perdi as minhas plantas mas graças a Deus estão se recuperando abraço a todos, obrigado